Boa tarde, boa tarde aqui ó, centro de Nova Venécia, para vocês conhecerem aí a cidade de Nova Venécia, está aí o centro da cidade, olha aí a cidade bonita, organizada, fazendo entrega aqui no centro de Nova Venécia, olha lá onde está o caminhão, olha lá, e aí a entrega que nós estamos fazendo aqui na casa dos biscoitos, vamos deixar mais o zoom aqui para vocês verem, onde é que está o caminhão, olha lá no carro e descalhe, está vendo? Olha aí, aqui é Nova Venécia, cidade até bonita, cidade boa, e vou fechar aqui o meu carinha, olha lá, o meu ajudante aí, ele quer aparecer também, olha, esse é o meu ajudante hoje aqui, olha, é um baiano retado de Itabula, viu? Um abraço aí para toda a galera de Itabula que me segue nesse canal, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Olha aí ó, aqui é a Avenida Principal, que sobe para São Mateus, daqui a pouco vou para São Mateus, saindo daqui, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos, e vamos aí, caminhando, segundo a vontade do Senhor, hoje dia 10 do 4 de 2023, um abraço a todos.